canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Prepare-se, prepare-se, pra conhecer o comandante da pressão imbatível. Com vocês, o foda do caqueado, DJ Daniel Pressão. Daniel Pressão. Amor, meu coração, pede só pra te amar, ficar com você, meu anjo. Hoje acordei, querendo te encontrar, se eu não te ver, vou chorar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Bora, voltando mais uma vez, meu parceiro Henrique Performático. Galera de Marituba, igual a gente, sempre um prazer, viu? Toda rapaziada, pedrinhas, contabilidade, meu parceiro Iago, toda comitiva, igual a gente. Bora, minhas proibidas. É o aniversário do Cláudio Mix. E a gente detona. Bora, Pedrinho. Bora, minhas proibidas, pra cima. E aí, meu parceiro Iago, meu parceiro Bruninho, Pedrinho. Mata Pinto, toda comitiva, igual a gente. Chegando o aniversário do Quinto Passinho, lá no centro, dia 11. Chegando com você, eu amo ele e você. Brasil, Mata Pinto. Bora, Pedrinho. Como é que é? Depois de tanto tempo, eu tenho que ser. Meu parceiro Lobo Maltrezê. Galera de Marituba aqui do lado também, valeu. Bora, Renatinha. Até é tão ruim. Tô solteiro de Marituba. Você é a minha vida, ele é meu povo. A minha Raíssa, a sua Elma, as proibidas, é com a gente, a Elen. Esse jeito não é só com você. Olho bem na da remoçada, Pedrinho. E aí, Abel. Eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Bora, Bruninho. Dá uma gada. E aí, René Bujuna. A Ju Juna Zé com a gente, um embatinho no setor delas. Você é meu solo, você me seduz. Você me aquece demais, juro teu bem sol. Final de semana é só gripe. Isso é bom demais. A noite acontece, teu bom. Pra cima, Iago. Eu tento de fazer amor. Só pra te dançar na pegada, vai. Teu corpo doido. Tão gravando aquele set especial de hoje, na sexta-feira. No aniversário do crowdmix. Aqui no Degão, hein. Pensando em você. Vai, doidão. Teu corpo doido. Hoje, sábado, tu já sabe. Siste do Gil. Mesmo. Eu vivo pra você. Agora somos um sonho. Ligia Daniel Brassão, sempre um investimento de coração. Unique One Profissional. A referência em cosméticos prêmio no Pará. Os irmãos Ligia Daniel fecharam o clã número um. Bete Fênix, a verdadeira paga da hora. Me dei de sonho com você. E vai do soninho, vai do soninho. Me dei de sonho com você. E aí, Mado Degão! Simples homem de Tainá Vilena. Tainá Vilena. Meus design. Extensão de cílios e designer de sobrancelha. Dizem que você me deixou. Bora! Dizendo que não queria saber do meu amor. Não sei por que com você. DJ Daniel Brassão. É. Fiz tudo o que podia pra não ter que te perder. Aniversário do crowdmix. Moro aqui comigo assim. E aí, Gueri Gueri. Segue esse chove. É com ela, Gueri Gueri. Fechada com o nosso áudio sempre. Alô, Gueri Gueri. Imbatível. Alô, de som. 4. 4. Agora vou procurar um novo amor. Que aceite meus carinhos e me queira como eu sou. Só assim quem sabe vou te esquecer. Seguir a minha vida bem distante de você. Espero que você encontre os homens. Te dê bem no carinho e te faça bem no fim. Diz. Minha vida é errada. Fala sim! Pra quem se incomoda com a tua vida. Ninguém tem nada com isso. Pode falar sim, bebê! Eu posso fazer o que quer. Passou a emoção, uma flor da pele. Eu posso fazer o que penso. E ninguém manda em mim. Dá-lhe, Pedrinho! Não vai ser você. Já passei na sua vida. Que suave. Cali, Pedrinho das Contabilidades. Cali, Pedrinho das Contabilidades. Tá-da-da-da-da-da-da-de. E pra ele só tenho arde. Galera, maravilhoso aqui com a gente! Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. E aí, Renatinho, familiar, eu tô solteiro de Marituba, toda a galera ao lado, é um prazer exasso, tem vocês com a gente sempre que podem, se eu quiser sair, eu vou, Renatinho e você, toda a comitiva, quem me der vontade, valeu, Dorinho, e a liberdade tá aí, tá aí. DJ Daniel Pressão, é o áudio som. E toma, 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 vai gostando e vai dançando, Daniela, vai conversando, vai conversando, vai conversando, vai conversando. Quero encontrar você, lugarinho de Aleixo, que tem minha assessoria, da prefeitura de Marituba, né, pode crer, tá todo mundo aqui. É dançar bem juntinho, fala assim pra ela, amor. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem. E agora, volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Toma, vai dançando que o braço vai detonando e toma, toma, vai dançando e imagina. Aparelhagem representante da Tremidinha do Brasil. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Vamos lá. Vamos lá, vai. Desde o princípio, quando com você sonhei. Aqui. Desde o momento. Hoje, áudio hot vale. Sítio do Gil. Domingo tem Casa do Shopping. Decidi que sozinha eu estava Foi quando teu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Por muito tempo me esperou, então cheguei Fora que já já a gente bota o bagulho pra crescer 1, 2, 3, vamos lá, agora Eu não sei por onde começar Meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo Só pra galera goste da moral, vai Aqui E o Daniel Fechado sempre também em nome Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Harry Styler Bora Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Onde você vai Já já a gente aquece Bora pra do bem As dançãs Olha o bem, não é o Bruninho Vou te abandonar Preciso desse amor É um Bora pra da Bidou Não quero nem saber Alan Eu sei Alancinho Bom de farra Preciso de você Alancinho bom de farra Não acredito Bora, Renatil Amazô Tudo aquilo que me tem Seu me fechado, amigos Mini Conveniência Priscila Marques Você jurava que Trailer Lilás da Lini No apoio E a construção E aí? Aniversário do Astro! 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 E o desejo de logo voltar Como lembrança me deu um sorriso Pra me acompanhar Guarde em seu peito os nossos momentos E de felicidade O amor é forte, vence barreiras Supera a saudade Nem vejo a hora de estar novamente De regresso aos braços seus Voltarei para sempre Jamais direi adeus O jogo imbatível Adilson 4.0 Já deu pra crescer Bora, Maduregão! Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Olha o meu parceiro Aroldo pra ali, bora Aroldo Como é que é? Quem é o cara do momento? DJ Daniel Daniel Pressão E pedem tudo dentro Mas só pra te curtir na moral Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Galera de Marituba Todo mundo aqui no imbatível Já sabe bem qual é o plano Conforme nas resta só vê mais dinheiro entrando Como é que é? Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me... Juninho e JP Juninho e o Rex Jonsinho e JP Sensação de poder Cê quer me ter, só quer me... O Juninho e JP Tá em São Paulo Em São Paulo Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ Sempre áudio na V E sempre chique como deve ser O whisky e algumas putas Naschicina a viver Naschicina a viver Virou carinho e roupa Sempre chique como deve Da gema Para o bagulho doidão com o passeio Hoje viveu nessa vida de rei Sai da frente com o posse O bairro Mexe na cara normal com o jacete Daniel Pressão Eu vejo Sarte exalando Jacarego do ano paro Fazer o destaque do ano E amiga René também sujou na estrada Cadê a irmã? Abraço René Abraço Pra sustentar o barulho E aí? Pra mal pelas portas Quando me ver É dia clássico Vem dia a sua Deixa das portas da casa de show Hoje o mundo girou Todo cedo saiu E minha vida mudou E a lá de marituba 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 E eu me ensinou 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 Casa bagunçada Calcinha na estante Eu nem me lembro O que que aconteceu Como é que é? Roupas na riscada Garrafas de espumante Não sei de onde essas dão Vai girando pra você Vai girando pra você Ouvi dizer que o freva Que foi até de manhã Até de manhã Ao abaixar o som Quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casa Gloraba do negão Quando a sua viria Meu cachorro A mega aeronave Novo imbatível audossom Maldadina mente Copo de uísque na boca Como é que é? Essa charlata do pai Já nem sabem da roupa Não quero tá na pele Do papai dessas garotas O meu barraco É coração de mãe Cabe todo mundo Não tem muito Não tem área de lazer Mas daqui eu vejo o céu Bem melhor Ai que o faracinho Faracinho Vai Mesmo sem asa É sabedor O balde É arrancar sorriso De onde não tem O balde do Pelebé Ué A assessor A prefeita De Marituba Tem pão Veja até cistou Saber que minha cana O dia tá lindo Me ensolarado Lima de piscina Cervejinha de churrasco E aí Bruninho Família toca Saiu na bala Meu parceiro da Bela Para Pedrinho E agora O homem da sua marcante Essa vida é muito louca E agora Iago E eu já Para Matapim Doido É um baronadão Que testa a nossa fé Mas se tiver mandado Voltar direto Até não Valendo dois baldes Já já Prepara Prepara Eles querem me parar É difícil me parar Sou o pose do rodo Com o famoso trem Só pra te curtir Vai Sou o trem da RJ A minha street afirma Se tenta contra a tropa Rapaz Os hoje nem armaram O palco e na frente Gosto de andar trajado Gosto de andar perfumado Presta e rola Onde eu paro Pose do rodo É o comentário E pra ter essa vida Nem arrastando pra cima Nem arrastando por lá A sua raça Senta pra baixo A raça Traz a carteira É que eu te dou trabalho Na empresa do malvado Você vai ser bem tratada Na noite é uma criança Vai voltar feliz Da vida pra casa Vai batível One, two, three Vamos lá Bora começar Bora ver batível A partir de agora O rock doido vai começar Cadê a mulherada hein Cadê a mulherada hein Cadê a mulherada da batalha do funk Pra começar Valendo dois baldes de cerveja Valendo dois baldes de cerveja Valendo brindes Ofertado pelo adorata Bora Bora preparar a mulherada pra dançar Bora preparar a mulherada pra dançar Bora Na movimentação Ela vinha tem o... E a pá do negrão, 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 negrão. Lance essa pras faixas rosa, faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria. Lance essa pras faixas pretas, aquece tudo, meu bem, meu bem. Mordendo a boquinha, pois cria. Quatro, quatro, no céu. Bora, 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 bora. Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, faz a jogadinha, mordendo a boquinha. Faz a jogadinha, faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria. E toma, e toma, e vem, 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 vem. Seu novo, vai começar. Bora, bora, bora. As mulheres são estimidadas, entram, estimidadas. Valendo dois baldes aqui na frente. O ponte das maravilhas, dançam pra valer, cada um dessas meninas. Parabéns, Cláudio Mixer. Eu vou chamar Carol, vem. Felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe hoje sempre, meu irmão. Tá no chão, fica essa data servida. Por muitos e muitos tempos, por muitos e muitos anos. Cabeça, bebe, semana, dias, chupa de bênção, meu irmão. Pensa, papai, pensa, papai, pensa, papai, pensa, papai, pensa, papai, agora pra esculachar. Segundo ano consecutivo. É, por outro talento que... Eu não teve o palco na frente hoje. O quadradinho na quebradeira pura. Olha, olha, olha aquela... Valendo dois baldes de cerveja, valendo brindes. Quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vindo quadradinho, quadradinho, quadradinho. Bora! Vai, quebradeira, quebradeira, vai. Quebradeira, quebradeira, vai. Agora eu vou chamar que vai empinotizar vocês. Vem, vem, Taísa, dá um tiro de G3. Aponta, prepara e vai. Eu vou chamar a mulata que escula a jarada A manzana do quad mix, aqui com a gente curtindo A gente já clédio, a sua mãe já lhe parabeniza E ela manda lhe falar que ela lhe ama demais, viu meu pai? É bola, eu gosto da Rafael Já tá valendo, 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 valendo Valendo? Cadê só as duas aí? Deixa no claro, Moisés, deixa no claro Vai ser só as duas aí de terça Bora ver, cadê? Uma do lado da outra, aqui na frente Bola! Mais três! Parra aí, senhora! É doido de garçada Ah, pois é de garçada Falendo dos baldes de cerveja Toma, 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 toma Abre a chica No meio de indas e vidas e vidas e vidas Caraca, está bom Os baldes de cerveja e brindes Aniversário do Cláudio! Toma, toma, toma Sai do 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 toma, toma Toma, toma Esse é os três macetes para conquistar você, no primeiro eu vou subir, no segundo Fala pelo meu de mais duas, pra cima, meu irmão Macetinho eu vou quica, 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 quica Pra você, quica, quica, pra você Eu duvido Deixa eu tocar mais uma Essa aqui é pra fechar, granchar melhor e definir Baila comigo, garota A número um é de preto e a número dois é de cabelo vermelhão Rebolando gostosinho pra mim Eu tô chamando E aí, presidente do passinho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Felope lança pra ela, essa terra vai assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Bora ver, Cláudio, prepara os brindes aí, pai Soca com amor, soca com carinho, soca com amor Quem aí de Marituba que vai patrocinar os baldes aí? Soca com carinho, soca com amor Soca com amor, soca com amor Ela fez bronze do fitinho, olha a turbila, traçafada Ela fez bronze do fitinho A número um é de preto e a número dois é de cabelo vermelho, tá ok? Vamos já votar Pediu pra parar, parou Vamos na votação aí Quem acha que ganhou foi a de preto, faz barulho aí A número um Quem acha que ganhou foi a de cabelo vermelho aqui, faz barulho A de preto Então a número um leva os dois baldes e mais um brinde Mas o Cláudio vai dar um brinde também para o número dois Vai, Cláudio Olha, a número dois vai pegar um brinde Tá ok? E a número um vai levar dois brindes, dois baldes Eita, minha irmã Lá vai, vai, vai É na onda do pirimão É na onda do pirimão Que ela quebra o pau Que ela semeva no pau Que ela dá o... Bora! E tô fumando chá E tô maciando chá Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario E aí, meu parceiro Pedrinho E aí, meu parceiro Pedrinho E aí, meu parceiro Iaro E aí, meus meninos Pra pegar aqui um Mas o caqueado da Pantera cor de rosa Mas o caqueado da Pantera cor de rosa Ainda temos mais sorteio de brinde pra galera Dali, Pedrinho Da, 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 da Dali, Pedrinho Da escutabilidade Haja perfume, meu irmão Vai na dança da lacraia Tá bem o viadinho Vai na dança da lacraia Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Irmão, pelo amor de Deus Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Toma, caqueado Toma, toma, caqueado Chama ela pra dançar Chama, chama Paixão Água Na terra do popai Caixa d'água vai na terra do popai Agora! Vai, vai Menina, tô te olhando Você é linda de pó Tô dançando desse jeito Eu sei que me satisfiz Menina, tô te olhando Você é linda Aqui ao lado, aqui, ó Tô dançando desse jeito Atenção, cadê? Cadê? Cadê o... Vai, 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 vai Botinha, se calma Você tá na caixa d'água E tá na terra do popai Vai, vai, vai Galera de Mariduma Não apoia o anjo aí Tá na caixa d'água Tá na terra do popai Você tá na caixa d'água Caixa a terra do popai Você tá na caixa d'água Caixa a terra do popai Ela te dando chifre E você todo apaixonado O que que ele é? Dário O que que ele é? Eu sou alto, mandário Ela te dando chifre E você todo apaixonado Ela te dando chifre E você todo apaixonado Ontem tu zoava Hoje ela tá com raiva Ela vai sair E você vai ficar em casa Foi buscar, foi buscar Já vai for no carro pegar Ele é pau mandado da mulher 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 E pode ir no futebol Que é o, que é o, que é o Envolvimento diferente Eu enfim não a você E as proibidas aí com a gente Valeu Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez E aí, Tom E aí, presidente do Bassini Como é que é? Esse hit é chiclete Na tua mente vai ficar Senta, senta, senta Agora, amigo, amigo Fico devagar Senta, senta, senta Fico devagar Senta, senta, senta Fico devagar Vem pro baile do comandante DJ Daniel Pressão Você também Vem Caquiaba Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Super Mario Bora fazer caquiaba agora, bebê Tem viadinho Ensina essa dancinha Bora viadinho Agora ensina essa dancinha Faz o caquiado Da Pantera Cor de Rosa Faz o caquiado Meu parceiro Lobo Mal 3D Você Bora Gueri 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 Do Sexy Shop Bora Gueri Gueri Galera de Maricuba Pra cima Toma caquiado Toma batidão Toma caquiado Toma, toma batidão Toma caquiado Toma, toma batidão Toma caquiado Toma, toma batidão Ei, arrevoada Morena gostosa Do 0 de 5 Bora, presidente Escolha do parceiro Foi laçada fora No banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Morena gostosa Do 0 de 5 O meu parceiro DJ Wellington Também, bora o Wellington Estrada fora Do banco Aí do negro Sai Bora, vai o Wellington Deu doido Caralho Agora que já já tem um performático de moda E o Brasil vai me assando E botar pra sentar E botar pra sentar Pra esquerda Pra ir doidar E tomar caquiado E tomar nos ligados E bora E bora E bora Bate, bora, batidão Aniversário do clé de ouro E bora O Mastro Aqui do negro Lava Lava em fogo Toma, batidão Toma, daqueado Toma, melde Patidão, daqueado Eu queria ser uma abelha Pra pausar, pausar, pausar Pausar, pausar Na rua E haja, amor E haja, amor DJ Daniel O preceiro Toma, melde Toma, daqueado Toma, batidão Toma, batidão Toma, batidão Me fudeu Sabe essa A música Lembra você Você lembra? Lembra você Eu sou o Luiz Galão de Marituba Tudo certinho Meio irmão, é uísque É cerveja É tudo mais Valeu, Lãozinho Valeu, Renato Tudo bem, galera Eu sou de Marituba Valeu, muito obrigado Virou um desequilíbrio pra viver Bora pra do Negão Que não vem sendo o status de apaixonado Será que vai se ler O parceiro Aroldo Boa, Aroldo Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho Mas o vizinho exige escutar É essa questão que me faz chorar E o meu Sabe essa música Bora, bora, Aroldo Daniel Pessão Soltou o hit do momento 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 O som do momento O som do momento É esse aí, ó Tira aí DJ Daniel Vai pra cima Agora, presidente Jeff 4.0 Também tá aí Valeu, Jeff Tô só lembrando que hoje sábado tem áudio Hot Valley Lá no sítio do Gil O bagulho vai ser doido Lista Pix Somente dez reais Você paga o seu ingresso Somente dez tonos E aí? E toda a galera de Bragança Pra aqui também, valeu! Salveira da Reboçada! Hoje eu estou aqui Pra me dar de ti Ó, que nóis! O Daniel vai tocando Que nóis! O meu parceiro é Rick Performático Pra chegar e detonar novamente Faz assim! Olha só Olha só Olha só Olha só É só Cadu 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 Essa mãozinha com a pressão vai começar E joga essa mãozinha que a pressão vai começar E joga essa mãozinha que a pressão vai começar E joga essa mãozinha que a pressão vai começar E joga essa mãozinha que a pressão Vai começar a pressão Já já deu tempo a batidão Bora, toa Fogo, fogo, fogo do poquedo Fogo, fogo do poquedo Fogo, fogo, fogo Fogo na solta, frente e passo, vou cantando e jogando E toma, toma, maquilhado, toma, toma, batidão Pucitinha, vem, DJ índio é o bravo Pega, 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 pega Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Em vez de você ficar chorando por ele Sabe o que é a parada, toa? Princesa, tu tá de toca? Vem comigo que eu vou te apresentar O quê? Imbatível Som, som, o áudio Som, 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 som Áudio Som, som, som E ao cantando e amabou no caqueado Olha o caqueado Olha o caqueado Vem viadinho Ensina essa dancinha Agora viadinho agora Ensina essa dancinha e vem Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Isso aqui sabe, isso aqui sabe fazer Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Bora Vai meu imbatível É o aniversário do meu parceiro Gratio Big Bora Bora Vai no caqueado 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 Vai no caqueado 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 Tandona pantera Bora Cuidado Comandante Te amo Daniel Te amo Áudio som Te amo Te amo Te amo E o bagulho tá doidão Esse bagulho tá doidão E o bagulho tá dando barulho Tá doidão Namora não Pode não Romance não Como é que é Perdido não namora Vamos lá Vamos lá Namora não pode Romance não pode Perdido não namora DJ eu te abro Tô viciado nessa porra de fazer Eu caqueado Viciado nessa porra de fazer Eu O Daniel que vai tocar O pressão é desviado O Daniel que vai tocar E o pressão é desviado E sai da frente Nove que eu tô fazendo caqueado Sai da frente Nove que eu tô fazendo caqueado É o embati meu Luz Luba do Negão Aniversário Do Cláudio Mix E é o sentimento Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Como é que é Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo E me dorando Bora Quem é o cara do momento Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro DJ Daniel Pressão Pressão DJ Daniel Pressão O que é esse favelado na coste do Vamo que vamo Meu irmão Que sempre passa O bagulho doido Isso aqui do Pai do Negão Já sabe bem qual é o plano Conforme nós basta Sobre magia entrando Ela se amarrar no malandro E quer se exibir Quando me pensa aproximando É doce É doce Pé de MD Desses aceito Que é a sensação de jogueira Toma batidão Toma gacchiado Toma batidão E vai tremendo E vai passando Gacchiado Vai passando Gacchiado Do Gacchiado Vai passando Gacchiado Pressão É DJ Daniel E pancadão 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 Daniel E tomando pancadão Tomando pancadão E a galera Vai passando Gacchiado E pressão Vai detonando Vem rolar Vem rolar Vem rolar E aí Mato Negão É a letra mais difícil Novo Imbatível Audiosom Audiosom 4.0 Audiosom É o audiosom Inventamos a dança Vai Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexe a cabeça O quadril E vai tremendo E eu Eu saio pra curtir Com o áudio Som É digital O cenário É less Mexe a cabeça O quadril E vai tremendo Vai tremendo Treme, treme tudo Treme tudo Aí, bolo E treme, treme tudo Treme, treme Aí, bolo Do três Do dois Bolo O ponte O ponte das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um superpoder Agora eu vou te aquecer É mais um superpoder Agora eu vou te aquecer Imbatível Embatível Passeio Pena Também daria uma pena Escutei uma Pra cima, pena Eu lembrei de você Verão da remoção Eu lembrei de você Vale doida Hoje eu li O poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você E aí, Renê Sujula Sai Um abraço Joelma também Raíssa Proibidas Liga, pega Liga, 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 liga Bora Aniversário do Cláudio Mixer E o Imbatível Detona E aí, DJ White Tudo bem aqui Bora Já já tem a volta Do performático Não consigo esquecer Nossa última vez Pressão DJ Não sonhei DJ Daniel Pressão Você lembra, filha? Eu lembro De que De cada parte de você Nesses beijos Que vivenjei Vou pra trás Tu lembra, Moisés? Toca pra mim DJ Daniel E atenção Tio Rob Tio Rob Prostituto Buceteiro Gaceteiro Boniteiro Na área E companhia Do moleque Mais doido De Bragança Bora Tio Rob Vai Fala pra ela assim Eu te amo As horas passam E eu perdido Sem me encontrar Amor Preciso Te explicar Quero dizer Hoje eu vou sair Curtir um barão light É vinho Ele é o assessor Prostituto Quatro ponto zero Porra DJ Itapó Ele é de belê É miserável Minha vida é com você Sabe quem é? Sabe quem é? É o barão light É o barão light Vai pressão É o barão Áudio som Áudio som Digital A mega Aeronave Com o DJ DJs Danilo Daniel Valendo Não está sendo fácil Difícil não chorar Não vejo nossas vozes No celular No meu celular Fala aí Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue Agora meu parceiro Bernard Preciso Galera da área 1 Meu irmão A gente pensa aí Mais uma gravação Com a qualidade DJ Daniel É o aniversário do áudio Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Machuque a pressão Machuque a pressão Sonha de Cô O grande amor O grande aboro Pra isso O grande aboro pra ilha de Côtejuba O grande abora um praila de Côtejuba O integrante do batidão O Er 있�怎麼樣 Com todos os homens Que não tenho amor Sabe que cada segundo Fere o meu coração Para todos meus amigos Que contigo sonhei Sonhou, foi? Sonhei Para ter seu amor Arrisca tudo Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Eu vou te revelar Um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar Já faz um tempo Que eu me encamei Como um certo altar É uma aniversário do astro Eu sei que E a gente toca pra você Eu vou fazer Uma descaração Fala aí, Jerminho E assustar o que passa Valeu, meu parceiro Glódio Mixer Eu declaro Para os devidos Fins E agora eu te quero Só pra mim Saber como você Se esconder Isso não tem sentido Só pra te engordir aí Meu irmão Bagulho doido Todo trabalho Tô sabendo Que o bagulho foi doido A circulação é difícil Aguenta Tô aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor, não diga bem Que não dá mais chorar Para o Moisés Que é vindo Os prostitutos É com a gente hoje Jornado por você Jornado por você Aqui ao lado Bora, bora, bora Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Que você sempre estará Junto a mim Bora, Daninha Vai misturando e misturando E a galera vai gostindo Dá-lhe na versão E dá-lhe na versão E dá-lhe na versão Dá-lhe na versão É que o Pedrinho é Entra embora Pedrinho E aí? Só pra gente dar uma viajada bacana No set ao vivo Toda vez que eu te vejo passar Tu sente? Sinto um vazio Vamos nessa, Bado Negão Fico na esperança Que um dia E o que é? Você volte pra mim Sonho acordado Já deu um performático Com o erros do amor E aí, beirada remossada Como é que é? E nas loucuras Getty, getty, lobo mau 3D Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos Meu coração sofre de amor Sofre bem Sofre bem Sofre bem Eu falei não sofre 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 não Gira Girada, girada, girada Olha aqui Tá na área aí Boceteiro Tua fã número um Tá quieto Ultimamente no grupo E aí meu parceiro Mico Aí fica a mãozinha Meu parceiro Mico na área Para Mico E aí E dessa vez Se querem saber Verás todo o carinho Que sinto Bora a tonha Hoje sábado É Aldir Hot Valley Sítio do Gil Essa é do Gil Como é que é? Já já viveu parceiro Henrique Performático E aí De volta Sabe onde foi? Sabe onde foi? Lá E aí Babu Negão Foi lindo demais O nosso amor E você? Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Vai pra Paraná Henrique Coração que só te Já já vi tudo Sente falta de você É Não faz assim Volte pra mim Sou louco por você Paga pra mim Está fria madrugada Fico a te esperar De nada Sem dor Vai pra cima Meu imbatível Simples olhar Eu me apaixonar Eu me apaixonar Foi só um olhar Vem O amor Aconteceu Vamos nessa Bebê Vem Você e eu Já já tem o doido Eu me apaixonar E eu me apaixonar E eu me apaixonar Eu me apaixonar Como é que é? O sol aquecer Entreguei a você Rolando na areia Com o meu coração Ganhei Sempre te amarei Na época, hein? Eu vou pra toda vida Me faz feliz Nunca me senti assim E meu coração É explodindo Explosição Imbatível Áudio, som Som azul ponto zero E agora? Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Quando olho você não está Olha, filha, olha Olha a cada segundo Com uma lágrima No olhar Amor Sentir a pulsação Do meu coração Ao aumentar Porque Desculpe, pode Que bem, né? Ah, Getafe E a mulher não é mais o oice, prata, não? Ah, fiz por quê? Parabéns! Já, já tem o doidão de volta Foi bom te amar E aí? Não consigo Esquecer os beijos Seus Tem noite de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra doer Assim, dá demais Dá demais Nunca pensei que pudei existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor no mesmo Aí tu fala assim, você teró Teró Você me deixou É É O que eu falo É É É É É Hoje sou O resultado Do seu estrenço É É Daniel Daquele jeitão Bora, Paduregão! É É É Hoje sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Bora, Tonha! Sério! Bora, Dianil! Eu sou um super-herói Tenho sentimentos Tenho Tenho Bora, Henrique! Vai pra pra rosa! Fala aí! O tempo Não Fala proibidas! Joelma E Alê! A Raíssa Tá aí! E me apaixonar Como é que é? Agora Estou Tá como? Vou contar Pode contar! Uma história linda Ainda não tem fim Sei Mas estou sofrendo Por esse alguém Tá miserável Eram os amigos Confundimos tudo Nos apaixonamos Olha lá no que deu Que foi que deu? Ainda sou apaixonada Morro de ciúmes Quando um beijo Vou ter Com a dura DJ Daniel DJ Daniel DJ Daniel Tocando suas balas Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar E aí? E aí? E aí? Pronto, Joelma Vai dançar agora, vai E aí? E aí? Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Como é que é? Se eu tivesse Que interrogar Escutar Se eu tivesse Que interrogar Mas estamos apaixonados Nada de sofrer Fora a tua ida! Bora falar de amor Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Vai mais um grife Não é assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculha aqui, Vini Vai Se eu tivesse Que ter Outra Escutar Se eu tivesse Que ter Duas Uma seria Você E a outra Uma filha Sua Duas Com olho Igual ao meu E a boca Sua Eu não te dou Quando cê pediu Pra terminar Aí Quase que eu falei Até que enfim E aí Meti dedo no olho Pra chorar Segura E por dentro E por dentro Querendo Aí foi o suficiente Pra inventar E eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Valzinha 4.0 A melhor sensação E aí 4.0 É porque eu tô Feliz Valzinha 4.0 E aproveitando Que eu tô Solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Pra mim depois Pra mim depois Pra mim depois Acaba não E a tua namorada Minha namorada Já está sabendo Que eu estou Traindo ela Com você E aí Se o namorado Tá me ameaçando Bora E se que vai Dá confusão Quando ele vê E essa história Minha luca Já tá perigosa Sabe por quê Porque você me beija Em qualquer lugar Engraçada E tu te agarrando Sem pensar em nada Você está ouvindo O set 2023 Do comandante DJ Dani E é o Pressão O set 4.0 Mais top Do momento E é tudo Ou nada Não dá mais Pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo Ou nada Tem homem que se faz De durão Quando termina o relacionamento Quando a mulher Deixa ele Mas no fundo Ele chora que eu sei Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Fala aí Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Fala Fala Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você né Você que destruiu A minha vida Agora Henrique vai preparando Performático Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou No perco Sem saída Agora meu parceiro Bico Estou indo embora Agora Bora Jumbo Não implora Que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Estou indo embora Agora Gari Gara Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cênios Toia do Passinho Passinho Rodrigo também tá remossada aí com a gente Valeu Rodrigo E no banheiro Daquilo imbatível Veio de companhia Do meu parceiro Bico Na mãozinha Curtindo nosso 4.0 Valeu Boninho Valeu Rodrigo Um forte abraço do comandante DJ Daniel Pressão Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Fala, fala Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal Pra cima Pra cima, filhos Ainda Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir DJ Henrique vai preparando tudo Ela não Ela não tá matando Ela não tá matando Nem roubando É vendedora É vendedora de amor É vendedora de amor E quem tá falando mal E o que? Eu não sei Eu preciso Só saber Só saber Precisamos conversar Sobre amor Será ainda vindo Ou se apagou Se é realidade Ou ilusão E aí, presidente Deixamos de fazer Coisas pequenas Como manda flores Ou poemas Coisas que alegram O coração E o dia a dia O dia a dia conseguiu Enfraquecer Fez um romantismo se perder No lugar de carinho Os brigas Foi que restou Mesmo se precisar É chegar aquele momento Meu parceiro Que é vindo Vamos acreditar Em um novo amor Que machucar Com o coração do homem Só pra te dançar Vai Diz Te amo Preciso tanto De você Deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Já já a gente acelera Te amo E não aceito Te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim A gente já não se entende E a nossa história mudou Só pra te curtir rapidinho Uma sequência assim ó Você não me dá carinho Tampouco Tampouco Me fala de amor Não liga para o que eu vejo Não importa se eu vou Fora que já já deu performa de gol E fica assim Sem saber O seteiro Só não vai chorar Porra Eu te encontro no bar E você está com droga Agora sim Vai te lembrar daquele teu casco velho E eu fiz estar tudo bem Só não vai chorar Porra Na frente dos seus olhos Você quer me distrair E aí Mas fica assim Pobre presidente Sem saber Vai preparando aí doidão Sem saber Sem saber que eu estou Tão carente de amor Você é o meu homem E eu sou sua mulher E preciso Ser comigo Você E o apelido dela como é que é? Eu sou malucão Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo como sou Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço O que você vai Vai preparando o performático Não mereço Não mereço Sofrer mais Somente agora O grande O brilho das estrelas do céu Só mais essa Só mais essa Só mais essa Só mais essa Foi em uma festa com o J Sei que eu te encontrei E nunca mais Eu quis saber Te separar de ti Você é o amor Que eu sonhei Égua Nossa história começou Em uma festa com o J Sei que eu te encontrei Não quero te perder E a paixinha Saber do Max Gol O tempo não vai nos preparar O TBT do comandante DJ Daniel Pressão O TBT do comandante DJ Daniel Pressão O TBT do comandante DJ Daniel Pressão Ele te faz lembrar do casco velho DJ Daniel Pressão Esse é o nome da sua emoção